Perturado no madeiro Enfim, o teu sangue foi vertido Respiraste ao meu Jesus Reficou por de comprido O meu resgate sobre a cruz Pai, pra perdoar o nosso pecado Lá no madeiro fosse pregado E para as trevas do céu se aluno Pai, por isso hoje sou transformado Pelo teu sangue eu fui lavado Muito obrigado, ó meu Jesus Desse sangue que vertesse Foi, fica-me, Senhor Foi por mim que tu sofresse E por todo o pecador Pra nós não ser coordenado Pela dor da maldição A cruz do vosso empregado Pra nos dar a salvação Pai, pra perdoar o nosso pecado Lá no madeiro fosse pregado E para as trevas do céu se aluno Pai, por isso hoje sou transformado Pelo teu sangue eu fui lavado Muito obrigado, ó meu Jesus Pai, pra perdoar o nosso pecado